Seja bem-vindo treinador, aqui é o Professor Gautus e hoje abriremos 24 pacotinhos de Pokémon TCG Online Então fique até o final desse vídeo que tem muita cartinha pra gente, abri muita coisa pra gente ver hoje E eu tenho certeza que vão se tirar outras raras incríveis que eu vou modificar nos baralhos que eu vou trazer aqui pra vocês, certo? Você joga TCG Online, procure por Prof. Gautus, é o meu perfil e a gente pode se tornar amigo e jogar cartinhas online, certo? Me procure também no Insta, Prof. Gautus TCG, vai lá e me segue, certo? E a gente pode trocar uma ideia e marcar horários pra gente jogar TCG Online e você pode ver os decks do Professor Será que você tem decks tão bons quanto os meus? Será? Será? Não sei, mas não importa Vai lá, se torna meu amigo que a gente pode jogar junto, certo? Se você tá chegando agora e gosta de conteúdos de Pokémon TCG, entre outros assuntos envolvendo o mundo Pokémon Já se inscreva no canal e ative o sininho de notificação Dê o joinha nesse vídeo se você gostar das cartinhas que a gente tirar Bora pra tela do meu computador e vamos abrir esses pacotinhos que são 24 É muita carta hoje, certo? Vamos lá Então os pacotinhos que a gente vai abrir hoje são 4 pacotinhos de Pokémon GO E 20 pacotinhos de origem perdida, sim, eu andei acumulando pra poder trazer esse vídeo e abrir com você Olha só, a ansiedade aqui tá até controlada, né? Vamos começar então com o Pokémon GO 4 pacotinhos, espero que venha o Mewtwo e o Mewtwo Vastro Porque eu quero montar um bequinho com eles Quero fazer alguma coisa bacana nesse sentido Vamos lá Nada demais Próximo Vem, vem cartinhas, vem cartinhas, vem cartinhas Nada demais Próximo Próximo Vamos lá, vamos lá Mewtwo V ou Mewtwo Vastro Qualquer um dos dois tá ótimo Opa, carta nova, carta nova E, e O Melmetal Legal Já tenho, mas é legal ter outro Vamos lá, vamos lá Vem, 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 vem Ah, ele não veio Tudo bem Bora para origem perdida 20 pacotinhos de origem perdida Isso aqui vai ter que dar bom Mas vai ter que vir giratina É Arte alternativa Tem que vir Bora Birdfly, que bonitinho Tem até uma habilidade, vamos dar uma olhada Uma vez durante seu turno você poderá comprar cartas Até ter 6 cartas na sua mão Legal Interessante Próximo Vamos lá, vamos lá Nada, veio um Haunter Legal, nada demais E, e O Aerodacto Veastro Rainbow Vai chover aqui, ó Tá chovendo Tá chovendo E formou aí um arco-íris Olha só que bonito Olha só Mergulho perdido 240 Coloque as 3 cartas de cima do seu aralho na zona perdida Mecânica de zona perdida Muito legal Poder Veastro Ancião Astral Até este pokémon sair do jogo Ele ganhará uma habilidade com efeito Os pokémons V do seu oponente em jogo Exceto por quaisquer Aerodacto Veastro Não tem habilidades Ou seja, ele ganha o efeito de todos os pokémons V do oponente Exceto Aerodacto Veastro não tem habilidades Interessante É uma habilidade contínua, né Legal, legal Gostei, gostei Vamos abrir o pró Vamos ver se a gente consegue um Aerodacto V Pra gente poder usar um V Astro, né Vamos ver O que que vem, o que que vem Ooooooo Galeria de treinador Arcanine de Hissui Caraca, deixa eu ver isso Muito vulnerável 10 mais Se você não tiver cartas na sua mão Esse ataque causará 150 de dano a mais Ou seja, vai bater 160 Bom dano E ali Presa Afiada Ah, de lutador, né Um tipo lutador, né Que legal Energia de lutador Pate 100 com Presa Afiada Linda card, hein Bonito Bonito, gostei Próximo Já abriu Dama Legal Ah, cartinha boa pra jogar com origem perdida, né Jogar com zona perdida Melhor dizendo Vamos lá Vamos lá Machamp Gosto do Machamp, hein Olha só Músculos emergenciais É a habilidade dele Se o seu oponente tiver 3 ou menos cartas de prêmio Restante Este Pokémon receberá 150 pontos de vida Legal Ele fica com 300 Se o oponente tiver 3 ou menos Laço corpulento 100 mais Você pode causar 100 pontos de dano a mais Se fizer isso Durante o seu próximo turno Este Pokémon não poderá atacar Ou seja, pode bater 100 ou bater 200 Sendo que no próximo turno ele não pode bater Legal Próximo Bonita carta do Machamp Gostei O que que vem, o que que vem, o que que vem, o que que vem Kingdra Boa Kingdra é uma carta bonita Próximo Já abriu Machalk Vamo lá Tem bastante pacotinho ainda pra abrir Vai vim coisa boa Vai vim mais coisa boa aí Tô sentindo O, 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 o E o que que vem Clefable Bonitinho Próximo O que que vem, ó Tem alguma coisa boa, hein Vai vir alguma coisa boa Ah, Stornjorn Ah, Stornjorn Nada demais Bora, 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 bora Já abriu Jinx Próximo Olha lá Vim coisa boa, hein Tô sentindo Que dente Nada demais Opa, que cartinha é essa aqui? Que cartinha é essa aqui? Margarna É isso? Assim que fala o nome dela? Marjana Marjana Eu acho que é uma coisa assim Mas tinha carta diferente Não tinha conhecido Não conhecia esse Pokémon aí, não Vamos lá Seis pacotinhos ainda restantes Esse, na verdade, sete Esse mais seis Já abriu Ah, não Vamos, vamos, vamos Tem que vir um Giratina, pelo menos Tem que vir um Giratina, pô Vamos lá, vamos lá, vamos lá Storjorn De novo Arr Vem, 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 vem Começamos tão bem a origem perdida, né Do nada ficou mais ou menos Mas vai melhorar, vai melhorar Machamp Nosso segundo Machamp, legal Próximo Agora vem, agora vem Uh, que legal Spectreer Bonitinho, hein Bonitinho Gostei Que legal Três pacotinhos Nos últimos três Esse e mais dois Vai vir coisa boa Vai vir coisa boa Vai vir coisa boa Não veio coisa boa Não veio coisa boa Mas temos duas chances ainda Esse e mais um pacotinho E agora eu tô sentindo Vai vir Tem que vir, né Precisa vir Precisa E... Ah, veio Veio uma Fuarte Um treinador Fuarte Olha só Descoberta da aventura Procure por atrás Três pokémons Vi no seu baralho Carta boa, hein Revele os Coloque na sua mão E seguida embaralha a sua mão Carta excelente Pra jogar com os pokémons Vi Cara, linda E linda também, né Linda carta Nossa senhora Último pacotinho E vai vir Vai vir um Giratina Arte alternativa Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo Vai vir Vai vir Vai vir Uou Stilix Radiante Não é um Giratina Arte alternativa Mas é um Radiante É um Stilix, cara Dessa coleção É o meu Radiante favorito É o que eu mais gostei Da arte Acho ele legal demais E eu falei Que ia tentar fazer um deck Colocar ele Pra ver se joga E eu já tô animado Pra fazer esse deck Já vou montar Já vou montar Vou sair desse vídeo Já vou montar um deck Pra ver se a gente consegue Colocar ele Pra rodar Eu sei que só pode ter Um Radiante Mas vamos ver se a gente consegue Fazer esse Stilix Bater de alguma forma Veja o ataque dele Fluxo de energia 20 Ligue até duas cartas De metal, né Da sua pilha de escarte É esse tipo Ok, não Beleza Aí ele energiza Pro segundo ataque, né Destruição Fatal 60 a mais Descarte cartas De cima Do seu baralho Até restar Apenas uma Este ataque Causa 30 pontos De dano Para cada carta De energia Descartada Dessa forma Então Interessante Interessante É bem É bem For fun Provavelmente Essa carta Não vai cair Nenhum competitivo Pelo menos Não agora No formato Que está Mas é uma Carta interessante Eu vou tentar Colocar ele num deck E fazer ele rodar Assista os decks Do professor Pra ver se vai rodar Ou não Certo? E é isso Chegamos ao final De mais um vídeo Abrimos vídeo Com quatro pacotinhos De carta Aqui no TCG Online Se você joga TCG Online Procure por Profi Galtoos É o meu perfil Seja meu amigo E vamos marcar de jogar Um cartinho de Pokémon Online Juntos Certo? Vai ser bem legal Podemos até Fazer uma live Alguma coisa assim Cara Eu quero interagir Com você Que joga Que brinca Que quer se divertir Com Pokémon Conte comigo Pra jogar Certo? Já basta se inscrever No canal Se você ainda não Se inscreveu O botãozinho Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Aqui ó Só clicar Se inscrever Fácil Coloque o sininho De notificação Pra você receber Todas as notificações Pokémon Skylet Tá chegando Logo mais Vamos fazer Vídeos De Pokémon Skylet Violet Vai ter live Vai ter Jogo multiplayer Com os inscritos Então já vá se inscrevendo Ativendo o sininho De notificação Que vai ter muita coisa Por vir nos próximos meses Vou ficando por aqui Treinador Vamos junto Na nossa jornada Pokémon Fui!